Joana Rodrigues tem 17 anos e é uma das alunas EPIs no agrupamento de escolas Professor Dr. Ferreira da Silva, em Oliveira de Azemães. No início do ano recebi uma aluna que lá ia chegando ao 10, mas com muita dificuldade. Portanto, como era muito envergonhada e muito calada, não tinha abertura, não estava à vontade para expor as dúvidas em contexto de sala de aula e em frente aos outros alunos. Eu acho que era mesmo em resolução e também um bocado na capacidade de pensamento, porque não conseguia interligar algumas matérias e agora o secundário é isso. Ao abrigo do programa de explicações, Joana começou a estudar com Afonso, um jovem, filho de uma colaboradora BPI, que a começou a ajudar nas dificuldades que tinha. A Joana foi muito compreensível e comunicativa e explicava sempre que não entendia alguma coisa, explicava, que isso é uma das partes mais difíceis de ensinar. Percebemos que as pessoas que estamos a estudar não percebem as matérias. Passei de uma aluna que se via aflita e que tinha de trabalhar muito à maneira dela para chegar a um 10, para uma aluna que tem 16,5, 17, 15, uma aluna espetacular. É muito gratificante ter esta experiência porque ajuda-me completamente em tudo. Porque no BPI mudamos o mundo uma pessoa de cada vez. Se ainda não se inscreveu num dos nossos programas de voluntariado, faça-o agora mesmo na nossa plataforma.